Música Olá, esse é o Amanhã na Folha. Vamos às notícias deste final de semana. Na editoria geral você vai conhecer a história de um casal que está junto há mais de 40 anos. Depois que o homem por conta de um problema médico foi para a UTI, o casal resolveu oficializar a união em pleno Hospital do Coração. No Folha Mais você vai saber de um jogo eletrônico que foi desenvolvido por uma londrinense para crianças com diabetes e por isso ela resolveu se aperfeiçoar ainda mais no ofício da psicologia. Sou a Vânia Vargas, eu trabalho na Universidade Estadual de Londrina como psicóloga no Hospital Universitário. Meu trabalho envolve o atendimento de crianças com diabetes e isso não é uma tarefa muito fácil porque elas não querem muito saber o que pode acontecer com elas lá na frente. E no Folha Mais o céu é o limite. Você vai saber como é a vida de pessoas que vivem nos ares ou cultivam o hábito de observar os astros. E na minha infância infelizmente eu não tive acesso fácil aos meios de divulgação da astronomia, ao telescópio, nada. Então eu busco suprir isso levando aos outros esse acesso, passando a nossa dúvida, essa parceria entre o GEDAL e o Observatório, que é um órgão aqui do Museu de Ciência e Tecnologia da UEL. Esse é o Amanhã na Folha. Eu fico por aqui. Um ótimo final de semana. O Amanhã na Folha.